Viu? O que que foi? Amanhã cedo, você passa a casa da sua mãe, já pega e você já pede o... Pede não, ela vai te dar, ou você pede. Não precisa falar não, que ela vai te dar. Cinquenta real. Mas pra que você quer me dar cinquenta real? A gasolina que foi com o seu carro hoje em Araguara, rapaz. Aquele carro não é meu. Aquele carro é da família, é nosso. Pergunta pra avó, pergunta pra ela, se ela gostou de ir naquele carro lá. Pergunta pra ela. Mamma mia. Hã? Mamma mia. Por quê? Dá pra até ir em Nova York com ele. Hã? Dá até pra ir em Nova York com ele. Bom, então. Aquele carro lá... Não, senhor, é assim. É você que tá com ele. Você que põe combustível e tudo quanto é coisa. Agora, vai pegar a sede que tinha o carro aí pra eles pegarem e não pegaram. Pegaram o seu? Não, vô. Então... Ele quis que nas fosse com ele. O vô. Ele quis que nas fosse com aquele. Então, a sua mãe vai te dar. Deixa eu te explicar. Tá bom, tá bom. Depois ela dá. Aquele carro, aquela casa que a gente alugou, todas essas coisas que a gente tá tendo condição de fazer, é pra você e pra vó ter condições boas. Quando precisar viajar, quando precisar ir num médico. Esse carro aí, o seu carro, o seu carro é pra usar aqui na cidade. O Fusca, ó, o Fusca, o seu carro é pra usar na cidade. Aquele carro lá é pra viajar, pra ir pra Araquara. Ele não vai doer as pernas. Ele não vai dar calor. Ele tem ar-condicionado. E não é, vô, não é gostoso? Não é confortável? Tudo isso que tá acontecendo, vô, ó, tudo isso que a gente tá podendo proporcionar, tem que ser proporcionado agora. Enquanto você, a vó, tá aqui e podem usufruir disso. Agora, na hora que sair o pagamento agora... Certo. Hoje já é dia 12, né? Ele quer pagar, ele quer acertar, ele quer ajudar, cara. 15, 20 dias, por aí, 20 dias. Certo. Aí nós vamos receber, aí é capaz que nós vamos lá, aí é tudo. Tá bom, beleza. Ah lá, vô, vai fazer uma viagem. Pra que você quer dinheiro? Hã? Pra que você quer dinheiro? Não vai gastar nada. Não vai aqui? Não vai gastar nada? Pra ir pra Indaiatuba, não gasta nada. Então eu não vou. Por quê? Porque eu vou te pagar as coisas certas. Tá bom, ó. Tá bom. Você paga hospedagem. E eu pago gasolina. Eu saio ganhando. Pode ser? Tá bom. Ué? Pode ser. Tá pagando a gasolina. É nós que tá pagando. Então tá bom. Felicidade dele é ajudar, né, vó? Não, ele sim. Ele não vai pagar nada, ele não vai. Acabou. Não é? Mas tem que ser assim. É o jeitinho... E as costas dos outros não vão, não. Olha lá, ó. Ô, Caim, não sei se você gosta do abacaxi. Eu gosto. Tem lá na janeira, já tá cortadinho. E tá docinho. É mesmo? Se você quiser. E sua diabetes, como é que tá dando os... Tá regulando ela? Hoje de manhã deu... 185. Tá melhorando, né? Dava... Tá certo que tem dia. Cedo dava menos. Mas que só que eu tomava três vezes por dia, né? Então tomava de noite. Então às vezes de manhã eu tava mais baixo. Mas agora tô tomando só de manhã. Você se adaptou bem com o remédio da diabetes, né, vó? É, porque isso daí vai indo bem. Vai indo bem, né? Ô, vó, que bom, viu? Eu fico muito feliz em ver a senhora bem e poder te ajudar. Porque logo, logo vem um bisneto e a gente vai ter que viver mais uns 10 anos, vó. Tem que... Ô, doutor, então dá pra me viver mais uns 50 anos? Ele olhou bem. Acho que dá, sim. Aí eu falei, mas eu não quero viver 50 anos, não. Uns 5, 6. Já é de bom tamanho. Que Deus permitir, né, vó? Dando saúde. Ele quem... Ele quem sabe, ele quem governa a nossa vida, né? Tô feliz demais em poder proporcionar muitas coisas boas pra sua vida. Pra vida do vovô, tá? Linda. Hoje tem tanta gente que... Ai, eu... Eu não sei com vocês. Ai, meu Deus. Ai, como ela é linda. É como ela é mais linda, natural. Mas que linda, ok? Não, é a senhora. E, ó, eu tô sempre torcendo pra senhora, hein? Nunca torço pro vovô, não. Torço pra senhora. Tô todo mundo vendo aqui. Ai, é correta. É tanta gente. Uma não deu nem pra conversar, só com a tábua. Ai. Mas... E será que ele veio na morcada? Que carinha desse. Sufra-sul. Quer dizer, safra-sul. Ô, vô. Então, logo, logo, a gente vai fazer uma viagem, né? Vamos mesmo? Tudo bem, vô. Você fala pra mim quando você quer ir, que tá tudo em ordem, tá? Vamos ver aqui na foinha. Vamos ver na foinha. Você vai também, né, vô? Você tá bem aí? Deus quiser. Dá pra ir até dois carros. A gente aluga mais um. Tem esse daí. Nossa. E vamos com dois carros. Veja só. Vejo. Nós estamos em julho, né? O mês de julho, nós vamos receber o pagamento dia 28. Você sabe dessa, né? Até 14 de agosto que eu não posso ter que ter exame. Ele não sabe ainda. Sei. Nós vamos receber, porque, Caio, o 29 é sábado e dia 30 e dia 30 é domingo. E dia 31. Dia 31, ah, é verdade, tem 31. Tem pra receber na segunda-feira. Aí. Na segunda, né? Olha aí, é na segunda. Eu pensei que não tinha que... Era dia 30, mas não é 31. Então, lá pro dia 28 ou 29 nós vamos. Não. Ovô, ovô. Viu? Dia 1º de agosto. Eu acho que dia 28 já caiu. Hã? Dia 28 já caiu. O quê? O pagamento, é. Dia 28 já caiu. Não, não caiu, não. Não, 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 não. Olha, aqui tem a segunda-feira. Deixa eu resolver essa questão. Isso, vó. Vem cá, vó. Vem resolver. Deixa eu resolver essa questão. Vem a vó agora. Pão, 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 pão. Você recebe aqui. Seja 29, seja 30, seja 25, seja 26. Você recebe aí. Tudo bem. Agora, aqui, ó. Dia 3, aniversário do Gabriel. Então, nós vamos fazer qualquer coisa. Aniversário de quê? Do Biel. Nós vamos fazer qualquer coisa. Ah, do Gabriel. É, nós vamos fazer qualquer coisa dia 6 de agosto. Já falou, Natália. Ah, dia 6, então vai ter uma festinha aí? Não, um churrasquinho, uma coisinha. Não sei também. A Natália que tá providenciando. Aí, então, se você quiser também, nós podemos ir num dia de semana, porque... Nós tá de folga, né? Agora, em setembro, que vai receber dia 29, Caio. Vai, em setembro, é verdade isso. Porque não tem 30. Não tem 31. Não tem 30. Ah, entendi. Então, óvô, 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 então, dia 5 e 6 de agosto, a gente vai fazer uma festinha pro Gabriel, dia 5 ou dia 6. A gente pode ir dia 12 ou dia 13 de agosto. É. É, 12 é sábado. Você, que dia que você acha que é bom viajar ali no sábado ou no domingo? É bom ir no sábado, porque domingo a gente vai na missa, né? É, é bom ir no sábado, né? É. É, no domingo a gente vai na missa. No domingo a gente vai na missa. Então, já nasci preparando, hein? Nossa Senhora. Já tô preparado, hein? Já nasci preparado, né, vó? Peraí que eu já vou me arrumar, viu? Já vou arrumar minha roupa, ficar assim prontinho. Pela. É, vó, vocês veem tudo programado as coisas. As unhas tudo bem feitinhas. Vou ficar aqui quietinha pra não estragar minha unha. Né? É isso aí. Te amo, viu? Fio. Que é a paixão da minha vida. Fio, é. Deixa laranjazeira, limão. Falaram que ela tem algo em torno de coisa assim. Falar pra chupar uma laranjazeira ou chupar um pouquinho de limão. Corta que é uma beleza. É mesmo? Vou falar com ela. Bom, pra muitos corta. Pra muitos... É, pedir pra ela testar. É, não custa, né? E outra, fazer mal, não vai fazer. Não vai, é. Vitamina C. Presta atenção na reportagem. Quando ela vai no médico? Segunda-feira? Segunda-feira, vó. Graças a Deus. É isso aí, pessoal. É sobre a gente fazer o nosso melhor. E tentar sempre ajudar. Que horror. Né? Deus... Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz com tudo. Obrigado a todos vocês que acompanham, que curtem o nosso canal todos os dias. Obrigado a todos vocês que estão sempre presentes na nossa vida. A gente só tem que agradecer a cada um de vocês. Só tem que dar o outro peito, né? Agradecer demais, primeiramente, a Deus. Que é Ele que governa e estrutura tudo isso. Sem Ele, não tem como. Estou brigando com a porta, ó. Está olhando pra ela. Vai. Vem é bravo, rapaz. Vem é bravo. É gostoso. Agradecer a Nossa Senhora que está sempre presente, nos protegendo. E entregar, né? Entregar a nossa vida, o nosso trabalho, tudo que a gente está fazendo aqui nas mãos de Deus. Pois é Ele que está cuidando de tudo e de todas. Pessoal, obrigado. De coração. Que Deus abençoe. Espero, de alguma forma, sempre levar um pouco de alegria pro seu lar. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. 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 Obrigado.